Fala pessoal, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Neto, gestor imobiliário especializado em condomínios aqui na cidade de Paulínia. Olha só, hoje o vídeo é bem especial, nós estamos aqui no condomínio Santorini, que está se tornando um dos queridinhos aqui da cidade de Paulínia, condomínio clube. Já fiz algumas imagens da área de lazer do condomínio também para vocês em outros vídeos. E essa casa aqui está entrando à venda aqui no meu portfólio, casa nova, é um sobrado, muitos de vocês aí conhecem como duplex também, vamos lá. Sobrado tem 239 metros quadrados de área construída, ele está em cima de um terreno de 300 metros quadrados. Um projeto aí muito diferenciado, muito bonito mesmo. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho aqui junto comigo, dá uma olhada. Dá uma olhada, que coisa linda. Nós temos aqui um paisagismo muito bacana. A casa já está completinha, tem três suítes, tem escritório, tem área gourmet, tem piscina, tem sauna integrada com a piscina para você dar aquele mergulhão lá saindo da sauna já diretamente. Muito top. Garagem, dois carros cobertos, confortáveis, mas dois aqui na rampa. O paisagismo já mencionei aqui, muito bonito por sinal. Nós temos aqui a parte da escadinha aqui para levar você ali até a entrada social. Temos uma entrada de serviço aqui com um portão um pouco mais largo que o convencional também. Muito top. Dá uma olhada na fachada. Eu achei de extremo bom gosto as cores, o desenho da fachada. O pessoal da arquitetura foi bem feliz e o proprietário também na escolha dos acabamentos. A porta aqui é em ACM. Ela dá o charme lá até lá em cima com o mesmo acabamento de ACM. As esquadrias são todas de uma linha premium. Você pode reparar que na hora que a gente abrir aqui você já consegue verificar aqui a espessura. Tudo diferenciado mesmo. Muito bacana. Entrando aqui, a gente já tem acesso aqui ao living. O living aqui é composto por sala de TV e sala de jantar. Dá uma olhada. Aqui é só a sua sala de TV. Nós temos esse painel aqui em MDF. Maravilhoso, né? E aí ele tem o lavabo embutido aqui. A porta nem parece que existe alguma coisa aqui. Se empurrou. Tem um lavabo aqui. Escondidinho aqui para você receber os seus convidados, tá? Escada de acesso ali. Na parte íntima, tá? Olha só que bonita. Linda, né? Ela é metálica com os degraus aí na parte de madeira. Muito bacana. Parte do seu home aqui já prontinho também. Esperando você instalar ali a sua TV. Nós temos ali a descida de fios também ali de trás da TV para o home. Para não ficar nada aparente, tá? Ponto de ar-condicionado. Pé direito duplo aqui no living. Ó. Muito bonito. O projeto luminotécnico também de muito bom gosto. Aqui um pouco mais à frente, ó. Cozinha integrada com a sua sala de jantar. Olha só. Bem bacana. Cozinha aí com ilha central. Temos esse... Essa partilheira vertical aqui também. Tô na unidade dos armários aí num azul. Não sei se é um azul royal. Não sei se no vídeo vocês vão ter a mesma visão que eu tô tendo aqui. Mas eu achei aí de extremo bom gosto. Muito bonito. A mistura aqui com o cinza aí deu um contraste aí muito bacana, né? A pia aqui, ó. Toda esculpida no quartzo. Ela foi feita aqui no quartzo. Muito bacana. Tem o escorredor aqui já embutido. Faz a drenagem da água ali direto para o esgoto. Torneira aqui na cor preta também. Muito bacana. A cuba. Alto padrão também. Os armários todos com puxadores cava, né? E usa... Tá usando bastante. Eu acho que fica bem mais diferenciado também com relação àquele puxador aparente aqui, né? Ó. Tudo com amortecimento. Armários aqui na ilha também. Casa bem diferenciada, pessoal. Aqui na frente da cozinha nós temos um escritório. Já chego lá. Lá de esquerdo aqui, ó. Dispensa. Dispensa já com as prateleiras aí prontinhas para você também. Acender aqui, ó. Ficar melhor para vocês enxergarem. Seguindo em frente. Área de serviço. Toda planejada também. Deixa eu abrir a porta aqui. Para mostrar para vocês, ó. Olha só. Área de serviço aqui. Toda planejadinha também. Ele usou a mesma tonalidade da cozinha ali, né? O azul. Esse tom madeirado aqui no MDF também. Nos armários aéreos. E o cinza também. Achei que ficou bem bacana. Todas as pedras aí no mesmo padrão. Todas no quarto. Toda a casa conta com aquecimento de água e chuveiros via boiler, né? Placas solares. Tudo funcionando para você. Escritório. Ó. Tudo planejadinho. Casa incrível. Ele dá acesso aqui também ao quintal, né? Ali. A piscina. A sauna. Tem um chuveirão aqui no canto também. A gente já vai chegar lá. Tá? Mais uma visão aqui para você. Escritório prontinho para você. Muito bacana. Ó. Seguindo. Integração da cozinha com o gourmet. Eu deixei tudo aberto aqui. Fiz questão para vocês poderem ter essa visão maravilhosa. Essa amplitude aqui que entrega, né? O projeto. Muito bacana. O gourmet aqui é enorme, tá? Olha esses revestimentos que ele escolheu aqui também. Achei também muito bonito, né? A pedra aqui preta. Churrasqueira ali com a lateral aberta. Para você. Vai tirar uma carne. As pessoas sabem a diferença que isso faz, né? Vai tirar uma carne aqui. Você não precisa fazer assim. E fazer assim, né? O risco de respingar aqui no chão. Você já consegue fazer direto aqui. Tem exaustão. Tem iluminação. Tudo prontinho, tá? Ponto aqui para uma cervejeira também. Olha que top. Muito bacana, né? Tem o balcão central aqui para você colocar as banquetas aqui na frente. Dá a cabo e sua mesona de churrasco aqui também. Banheiro externo aqui completo com chuveiro. Para dar apoio aqui para a sua festa, para o seu churrasco, para a sua piscina. Sauna. Olha que top. Sauna a vapor, tá? Ó. Prontinho o banquinho aqui para você. Você está aqui. Sentadinho aqui, ó. Fazendo a sua sauna. Tem visão para cá, visão para lá. Visão para cá também, que é a porta de vidro. Você vai terminar e... Bum! Dá um mergulhão lá. E fica aí bem tranquilo na sua piscina. Tem um espaço aqui de quintal também para quem sabe brincar. Para você colocar aí suas espreguiçadeiras. Que é seu critério. Um paisagismo aí também muito top, ó. Essa é a visão aqui do sobrado aqui no fundo, tá? Corredor lateral lá que eu mostrei para vocês ali na garagem, tá? Piscininha tamanho aí ideal. Para os seus filhos, para a sua família, tá? Aqui do lado nós temos o motor da piscina. Para lá o acesso ao escritório que eu mostrei lá de dentro para vocês, tá? Banquinho para hidromassagem aqui. A água da piscina baixou um pouquinho. Acho que fizeram a limpeza aí. Precisa drenar um pouquinho de água, né? E vocês vão colocar a água novamente aí. Mais uma visão para cá. Mais uma visão para cá. E vamos lá conhecer a parte íntima. Vídeo sem cortes. Escada. Degrau aqui, parte de madeira. Estrutura metálica. O rimão, né? Aqui de metal também. Os cabos de aço aqui. Fazendo aí a parte da segurança, né? Para ninguém passar vazado aqui. Está bem legal também, ó. Essa é a visão que você tem aqui de cima. Do seu live, na sua sala. Um LED maravilhoso aqui. Tem iluminação também embaixo. Que eu acho que fica bem charmoso. Bem estilo americano mesmo, né? Inclusive, as tonalidades. Que ele usou aqui. Lembra bastante. As construções aí americanas. Achei que ficou bem legal. Tá? São três suítes. Uma, duas, três. Essas duas aqui. São no estilo americano. Tá? Como ele usou bastante o projeto americano, tá? Ó. Aqui nós temos o armário. Já prontinho na cor cinza. Ponto do ar condicionado aqui em cima. Os rodapés, se não me engano, são de poliestirene de 20 centímetros. O piso aqui é porcelanato, tá? Imita madeira, mas é porcelanato. Aqui nós temos todo o controle da água. A água tá em 60 graus. Muito bacana. Suíte americana. Temos uma cuba aqui muito bonita aqui ao meio. Que dá acesso aqui às duas suítes, tá? E aqui fica o banho que atende aqui esses dois quartos aqui, tá? Seguindo pra cá, a gente já sai na outra suíte. Mesmo padrão. Mesmo tamanho. As janelas são todas elétricas. Com blackout, né? Muito top. As portas, pessoal. Portas aí da linha Premium, tá? Ó. É aquela porta que ela já é bem revestida. Dessa marca aqui. Muito bacana. É bem legal. Ela tem as borrachas de amortecimento também. Pra não bater, não vazar som. Muito top. Suíte principal. Suíte aqui nós temos esse... Todo esse revestimento aqui com MDF. Nós temos um corredor aqui que leva você pro quarto, tá? Você pode fechar aqui também pra isolar seu closet e seu banheiro. Olha que lindo que fica. Achei bem top, tá? Abrindo aqui você tem acesso ao seu closet. Ó. Olha que goste maravilhoso, gente. Olha isso. Até filmar com calma aqui pra vocês poderem ter uma visão aí. Bem mais ampla, né? Olha que top. Acesso ao banheiro. Cuba dupla. Já tem os armários aí também. O banheiro é 100% revestido. Tá? Tem ali box até o teto. Tem chuveiro duplo. Casa é sensacional, gente. Casa muito pensada aí nos mínimos detalhes pra você, tá? Seguindo aqui nós temos o quarto aqui da suíte principal, né? Espaço aqui pra sua cama. Já tem os móveis de apoio aí dos dois lados. Já tem o painel da TV, ó. Gente, é só trazer sua cama e mudar, tá? Olha isso. Casa maravilhosa. Acesso aqui. Ó. Seu quintal. Muito legal, né? Janelão aqui. Janelão aqui deve dar uns dois metros aqui de largura. Se não, até mais um pouco, tá? Ponto do ar ali pra você. Mais uma visão aqui, ó. E é isso. Gente, tá disponível. Tá buscando imóvel em Paulinha. Alto padrão, médio padrão. Tá buscando alto padrão ali na região da Alphavilla e Dom Pedro. Me chama aqui. Me chamam 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 aqui na descrição do vídeo. Vamos buscar o imóvel ideal pra você, tá? Comenta aí pra mim o que você achou desse imóvel. Eu achei de muito bom gosto. Achei maravilhoso. O imóvel que entra na minha lista aí. De top 5. Um abraço.